Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro britânico David Cameron. Durante a visita, Dilma Rousseff e Cameron conversaram sobre temas de interesse global, como a crise financeira, questões de paz e segurança internacionais e a reforma das instituições de governança política e econômica. Eles reafirmaram a parceria entre Brasil e Reino Unido e examinaram o aprofundamento da cooperação bilateral em educação, ciência, tecnologia, inovação, esportes e energia. De 2007 a 2011, o intercâmbio comercial bilateral entre os dois países cresceu mais de 63%, atingindo 8,6 bilhões de dólares. O estoque de investimentos britânicos no Brasil também cresceu em 2,7 bilhões de dólares, o que faz do Reino Unido o sexto maior investidor no país. Veja agora como foi a declaração conjunta à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do primeiro-ministro britânico David Cameron. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Senhoras e senhores integrantes das delegações do Reino Unido e do Brasil. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Com grande satisfação, nós recebemos hoje o primeiro-ministro David Cameron em sua primeira visita ao Brasil. A presença do chefe de governo britânico entre nós, acompanhado de expressiva delegação empresarial e acadêmica, reflete a disposição comum que temos de estreitarmos as nossas relações e a nossa cooperação bilateral. Durante a reunião de trabalho que mantivemos, revisamos vários aspectos da nossa parceria estratégica. A despeito da crise econômica e financeira internacional, os fluxos de comércio e investimento entre o Brasil e o Reino Unido têm registrado contínuo crescimento. Nós consideramos que eles podem aumentar ainda mais. Mas, só para se ter uma ideia, nosso comércio passou de 7,8 bilhões em 2010 para 8,6 bilhões em 2011. E o investimento direto entre o Brasil e o Reino Unido, e entre o Reino Unido e o Brasil também tem crescido, sendo que a maior parte vem do Reino Unido para o Brasil. O primeiro-ministro e eu identificamos áreas de especial interesse para novas parcerias, como as indústrias criativas, como a infraestrutura, a área de petróleo e gás, a área da defesa, a área de serviços financeiros, financeiros, de logística e mineração. É positivo que os investidores britânicos estejam buscando novas oportunidades na economia brasileira. Em um momento em que realizamos um grande esforço de modernização da nossa infraestrutura, com a implementação do plano de investimento, tanto na área de rodovias como ferrovias e, na sequência, portos, aeroportos. Tema central da parceria entre o Reino Unido e o Brasil é o da ciência, da tecnologia e da inovação, aspecto essencial para a melhoria dos níveis de competitividade da economia brasileira e, certamente, da economia inglesa. Concordamos em expandir essa cooperação em setores como biotecnologia, biofármacos, nanotecnologia, tecnologia da informação, comunicação, tecnologias limpas, tecnologias da defesa. Vamos avançar na área de divulgação e educação para a ciência mediante a instalação no Brasil de o Museu da Ciência nos moldes do Museu de Ciência de Londres. Com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, nós temos certeza que teremos um campo muito importante de cooperação. Isso está relacionado com uma política de efetiva capacitação profissional e de conhecimento e, por isso, eu agradeci o primeiro-ministro Cameron pela disposição do governo britânico em acolher, até 2014, 10 mil bolsistas brasileiros nos níveis de graduação e de pós-graduação. Nós reiteramos o nosso compromisso de intensificar a cooperação na área energética e isso significa que queremos explorar todas as oportunidades de desenvolvimento conjunto, seja na área de petróleo e gás, seja na área de energias renováveis. Sabendo que há uma grande complementariedade entre os dois países, principalmente com o Brasil, aproveitando também o conhecimento do Reino Unido na área de energia eólica. Eu cumprimentei o primeiro-ministro pelo êxito na realização das Olimpíadas e das Paralimpíadas, brilhantemente organizadas pelo Reino Unido. Com o encerramento dos Jogos de Londres, a tocha olímpada começa a fazer a sua transição para o Brasil e nós começamos a nossa contagem regressiva. É de grande interesse do Brasil a cooperação bilateral no tocante à organização dos grandes eventos esportivos que nós teremos pela frente, como a Copa do Mundo e a Olimpíada de 16. Ouvi do primeiro-ministro Cameron a avaliação sobre os últimos desdobramentos da situação da Europa e sobre as perspectivas da União Europeia no combate à crise. Apresentei a visão do Brasil sobre a crise econômica mundial, sobretudo em sua fase atual. Mais uma vez, reiterei a importância de ampliar os esforços no sentido de melhorar as condições de recuperação da economia internacional, tanto no que se refere aos países desenvolvidos, como no que se refere também aos países emergentes. Expus ao primeiro-ministro que o Brasil tem feito a sua parte no que se refere à recuperação mundial, quando desenvolve incentivos ao crescimento do emprego e à demanda doméstica. E fiz ver ao primeiro-ministro que em plena crise temos aumentado as nossas importações. Consideramos também um êxito a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+, para o fortalecimento, não só da proteção do meio ambiente, como para a definição de um marco de relações multilaterais. Sabemos que a Rio+, foi um ponto muito importante, um ponto de partida, para a consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável que seja capaz de articular as dimensões econômicas, social e ambiental. Na nossa frase síntese, trata-se de crescer, incluir, preservar e proteger. cumprimentei o primeiro-ministro por ser o primeiro-ministro Cameron um dos co-presidentes do painel de alto nível para a agenda do desenvolvimento pós-2015, criado pelo secretário-geral da ONU, que contará com a participação pelo Brasil da ministra de Jabela Tercheira e que tem por objetivo justamente pensar esse futuro do qual a Rio+, mais 20, é ponto de partida. Do ponto de vista do Brasil, o multilateralismo também deve guiá-lo e deve nos guiar a todos na busca de solução para os conflitos do Oriente Médio. Notadamente, o processo de paz entre Israel e Palestina só será viável com maior participação da comunidade internacional. E nós consideramos que postergar a resolução desse conflito só serve para favorecer os interesses extremistas que existem em todos os lados. Reiterei ao primeiro-ministro a convicção do Brasil que não há solução militar para a crise síria. Um processo político liderado pelos próprios sírios é o melhor caminho para a superação do conflito. Por isso, é fundamental apoiar as iniciativas do novo representante especial conjunto da ONU e da Liga Árabe, Lakdar Brahim. também me preocupa de uma forma muito especial a crescente retórica em prol de uma ação militar unilateral no Irã. Qualquer iniciativa desse tipo constituiria uma violação da Carta da ONU, com graves consequências por Oriente Médio. O Brasil reconhece, e eu reiterei isso para o primeiro-ministro e nós concordamos na ONU o principal centro de governança global. E valorizamos o multilateralismo, a solidariedade e o direito internacional. Consideramos que só uma ONU reformada pode garantir a prevalência de uma ordem baseada em regras. Nesse contexto, eu reiterei meus agradecimentos ao apoio que o governo britânico tem dado ao Brasil para que ocupe um assento permanente na ONU. Sobretudo, nós tivemos uma excelente reunião. Eu saí dessa reunião certa que o Reino Unido e o Brasil têm uma longa, um longo horizonte de cooperação, têm uma longa trajetória de construção de relacionamentos comerciais, de parcerias tecnológicas, de construção de projetos comuns na área da defesa, na área da energia, enfim, em todas as áreas que nós considerarmos importantes para a construção dessa parceria estratégica. Mais uma vez, eu agradeço ao primeiro-ministro a sua visita ao Brasil, considero uma visita extremamente bem-sucedida, agradeço também a toda a comitiva do primeiro-ministro, aos empresários que o acompanharam e tenho certeza que ele conheceu de uma forma muito circunstanciada uma parte do Brasil, porque ele esteve em São Paulo, no Rio e agora em Brasília. É, de fato, um grande prazer tê-lo recebido aqui o primeiro-ministro, David Cameron. E agradeço também a ótima recepção que o senhor me deu quando visitei Londres por ocasião das Olimpíadas. Muito obrigada. Obrigado. Eu gostaria de começar muito bem a echoing o que o presidente Rousseff já disse. Foi de fato um grande prazer dar as boas-vindas durante os Jogos Olímpicos de Londres. Tivemos excelentes tratativas e conversas. Foi um grande privilégio e um grande prazer para mim estar aqui no Brasil por ocasião desta visita. Mais uma vez, entendo que tivemos uma excelente conversação, cobrimos uma ampla gama de temas e assuntos. Estou mais convencido mais do que nunca que certamente podemos ser uma parceria de primeiríssimo nível entre o Brasil e o Reino Unido. E acho que é isso que essas duas visitas, bem como essa ampla delegação empresarial e todas as tratativas que tivemos até aqui claramente evidenciam. Estou comprometido a fazer com que essa parceria funcione para os nossos dois países. Fico muito grato também à presidenta por me convidar aqui para estarmos aqui hoje. Foram excelentes conversas em torno ao fortalecimento da nossa parceria olímpica, melhorar nosso comércio e crescimento comercial e aperfeiçoar nossa ação em matéria de política externa. Primeiramente, com relação aos Jogos Olímpicos, eu entreguei o bastão olímpico. Estou passando o bastão à presidenta olímpica, inclusive, muito literalmente, porque o bastão que passou a ela hoje é o que foi usado durante os Jogos de Londres em 2012. Porém, nós estamos parando a corrida aqui, simplesmente passando o bastão adiante para o Rio, porque acredito que a parceria que estamos construindo em torno aos Jogos Olímpicos não tem precedente. Vimos em Londres como os Jogos Olímpicos podem inspirar uma nação e todo o mundo. A Grã-Bretanha deseja desempenhar um grande papel no sentido de ajudar o Brasil a acolher os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. De logo que estou aqui, hoje, acompanhado por muitas das empresas que ajudaram a tornar os Jogos de Londres tamanho êxito. E fiquei muito impressionado pelo que vira minha visita no Rio. Os quatro locais vão ser organizados os Jogos, os planos que existem no Brasil para aperfeiçoar o transporte nessa cidade incrível do Rio de Janeiro e tenho certeza que será um enorme êxito em 2016. Estamos complementando isso aí, não só com a grande reunião de cúpula em novembro próximo para compartilhar nossa competência e expertise, mas também com o novo painel de assessores olímpicos do Rio e do Rio que atuarão como caixa de reverberação da experiência. As empresas britânicas também recorreram à sua experiência ímpar de executar os Jogos de Londres para fazer a mesma coisa no Rio. 22 empresas britânicas já venceram contratos no valor de 70 milhões de libras para os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo e trouxe comigo 50 das principais empresas britânicas para colocá-los em modo de aceleração rumo aos muitos projetos no valor de 20 ou 250 milhões de libras. Espero que poderemos usar nossa relação entre os dois países em torno aos Jogos Olímpicos para transformar esse momento ímpar de uma geração em uma verdadeira parceria de comércio e investimento. Algumas das grandes empresas do Rio de Janeiro como Shell, BP, Rolls-Royce já estão desempenhando um grande papel na economia brasileira. Estou aqui para abrir a porta para mais empresas britânicas para que se tornem parceiros nessa trajetória de grande êxito econômico brasileiro. Já vemos mais de 200 milhões de libras esterilinas assinados na forma de acordos. A presidenta Dilma também já reforçou a determinação de corroborarmos os esforços para fomentar o comércio. Devemos também evitar o protecionismo e devemos também em breve celebrar um acordo com a União Europeia que gerará milhões e milhões de libras. A promoção do comércio ou do crescimento comercial também significa reforçar cooperação em outros setores em que o Brasil e a Inglaterra ou o Reino Unido compartilham pontos fortes, inclusive ciência e educação, área em que facilitaremos a possibilidade de cientistas brasileiros se beneficiarem de universidades de nível internacional do Reino Unido. No setor educacional, na área de cinematografia, temos um novo tratado de coprodução cinematográfica com incentivos para nossos cineastas que trabalharam juntos e produzirem novos filmes inesquecíveis, espero inclusive como aqueles, por exemplo, do James Bond pendurado no pão de açúcar do Rio, por exemplo. Concluo falando sobre algumas das nossas prioridades em política externa. À medida que o Brasil assuma seu local devido no palco global, o argumento em torno de um Estado de Membro permanente no Conselho de Segurança da ONU torna-se cada vez mais forte. Nós corroboramos, apoiamos o Estado de Membro do Brasil. Nem sempre acordamos sobre todas as questões. Temos um debate vivo e candente em matéria de política externa. Mas o que é bom nessa parceria Brasil-Reino Unido é que temos uma conversa aberta e sincera sobre os temas mais difíceis. E formamos, em seguida, parceria prática para fazer as coisas acontecerem. De modo que o Reino Unido e o Brasil trabalharão conjuntamente em estradiculação para superar a pobreza em todo o mundo. Fico feliz em saber que a Presidenta Dilma continua o trabalho que demos início durante a nossa reunião de cúpula no encerramento dos Jogos de Londres. foi muito bom ter o seu vice-presidente e, conforme isso, temos interesse em trabalhar no painel de alto nível da ONU para erradicar a extrema pobreza absoluta de todo o mundo. Espero termos mostrado que, seja no esporte, seja na vida empresarial ou lado a lado no G20 ou nas Nações Unidas, temos aqui uma parceria, uma parceria entre Grã-Bretanha, Reino Unido e Brasil que, de fato, importa. Importa para o nosso povo, para os nossos povos e para o resto do mundo. Mais uma vez, fico muito feliz em compartilhar essas tratativas com a presidenta Dilma e antecipo com muito interesse nossas novas oportunidades dos meses por vir. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da visita do primeiro-ministro britânico David Cameron à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ele também cumpriu a agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo, acompanhado por delegação empresarial. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto